Olá, a presidenta Dilma Rousseff conversou com jornalistas no Palácio do Planalto em Brasília após a cerimônia de entrega de cartas credenciais de embaixadores estrangeiros. Ela falou sobre a Petrobras, tabela do imposto de renda, o aperfeiçoamento da legislação trabalhista e ainda sobre a relação do Brasil com os países representados pelos embaixadores. Veja como foi. Nós achamos que é importante que haja uma evolução na situação para que a gente tenha clareza em que condições estão as relações da Indonésia com o Brasil. O que nós fizemos foi atrasar um pouco o recebimento de credenciais. Nada mais do que isso. A senhora começou longamente com o embaixador da Grécia. O que o senhor está tratando da situação da Petrobras? Olha, o embaixador da Grécia, como nós recebemos, eu imagino que foi no início de 2011, nós recebemos o atual primeiro-ministro, então ele não era o senhor Tzipras. E o embaixador da Grécia que tinha chegado. Ontem, o Brasil foi recebido hoje, estava dizendo para mim que para ele era uma vitória diplomática e que apresentava ao país os seus votos de amizade pela relação que nós estabelecemos com o senhor Tzipras. E o Brasil necessariamente torce para que tenha uma boa situação, uma boa solução à situação grega no quadro da União Europeia. É importante, eu acho, que para todos nós, porque vai ser também um indício de recuperação europeia. A Grécia ter condições de crescer, de ter mais empregos. Então, por todas essas razões, nós tivemos essa conversa maior. Mas também tivemos com o representante do Senegal e as demais representantes, que foi interessante, mulheres da América Latina. Mas a Venezuela, presidente, a gente tem uma situação ali, um problema, ontem foi preso o prefeito, ele é um expositor ao regime. Há algum constrangimento em relação a ele? Não, querida, eu não posso receber o embaixador baseado nas questões internas do país. Eu recebo os embaixadores baseados nas relações que eles estabelecem com o Brasil. Então, o foco nosso é, fundamentalmente, essas relações. E é isso que explica o fato da gente ter postergado o recebimento das credenciais da Indonésia. Não é nenhuma questão interna da Indonésia. A senhora sempre disse que tem uma preocupação, que a operação da Vazá, que as investigações não prejudiquem as empresas privadas, a Petrobras. Recentemente, a gente tem visto notícias das empresas procurando, atendentes do governo, para conversar. Como é que a senhora vê essa situação da relação do governo com as empresas, para que elas não venham a quebrar, a falir, prejudicar a economia? Olha, uma coisa tem a ver com a investigação. As empresas vão ser investigadas, os donos das empresas ou os acionistas das empresas serão investigados, porque a empresa não é um ente que esteja desvinculado dos seus acionistas. Agora, o que o governo fará é tudo dentro da legalidade. Nós iremos tratar as empresas tentando, principalmente, considerar que é necessário criar emprego e gerar renda no Brasil. Isso não significa, de maneira alguma, ser conivente ou apoiar ou impedir qualquer investigação ou qualquer punição a quem quer que seja. Doa a quem doer. Agora, eu não vou, por exemplo, tratar a Petrobras como a Petrobras tendo praticado maus feitos. Quem praticou maus feitos foi funcionário da Petrobras, que vão ter de pagar por isso. Quem cometeu maus feitos, quem participou de atos de corrupção, vai ter de responder por eles. Essa é a regra no Brasil. O que você veja, a gente olhando os dados que vocês mesmos divulgam nos jornais. Se, em 96, 97, tivessem investigado e tivessem, naquele momento, punido, nós não teríamos o caso desse funcionário da Petrobras, que ficou durante mais de 10 anos, mais de 20, quase 20 anos, praticando atos de corrupção. A impunidade, isso eu disse durante toda a minha campanha, a impunidade, ela leva água para o moinho da corrupção. Então, hoje eu acho que um passo foi dado no Brasil. E é esse passo que nós temos de olhar e valorizar. Nós, atualmente, todos os órgãos, não tem engavetador da República, não tem controle sobre a Polícia Federal, nós não nomeamos pessoas políticas para os cargos da Polícia Federal. E isso significa que, junto com o Ministério Público e junto com a Justiça, todos os órgãos do Judiciário, está havendo no Brasil um processo de investigação como nunca foi feito antes. Não que antes não existia, é que antes não tinha sido investigado e descoberto. Porque quando você investiga e descobre, a raiz das questões surge. E quando surge a raiz das questões, você impede que aquilo se repita e que seja continuado. Do ponto de vista econômico, é melhor uma coisa de credibilência? Isso eu não sei. Porque é um desenho que está no horizonte. Desculpa, mas eu, de fato, não estou na minha alçada saber o que é melhor, se acordo disso ou acordo daquilo. Não é no... Imposto de renda, a senhora vai existir nos 4,5% ou pode chegar a algum outro... Nós temos... 6,5%... Posso te falar uma coisa? É o seguinte, eu tenho um compromisso, eu vou cumprir meu compromisso, é 4,5%. E se o Congresso fizer diferente? Eu sinto muito, eu sinto muito, porque nós não estamos vetando porque queremos, nós estamos vetando porque não cabe no orçamento público. É algo assim. Nunca deixamos de esconder que era 4,5%. Eu já mandei por duas vezes, vou chegar a terceira vez. Mandei três vezes. Mandei uma em novembro, mandei, se eu não me engano, não, caiu em novembro. Eu tinha mandado antes de novembro. Depois mandei novamente e... Vetei, porque não vetei, porque não é que não queira fazer. Eu vetei porque não tem recursos para fazer. Então, é essa a questão. O meu compromisso é 4,5%. Se por algum motivo não quiserem os 4,5%, nós vamos ter de abrir um processo de discussão novamente. O governo tem condições perfeitamente de agora olhar os 4,5%. É isso que nós falamos. O governo tem muita resistência? Não vai ter, não. O governo pode modificar alguma coisa? Vai ter a flexibilização da legislação trabalhista, acabar com o décimo terceiro, com férias, só um pouquinho, com férias, com aviso prévio. O que acontece? O ano passado, o ano passado, eu não sei se vocês sabem, mas nós tiramos quase um milhão e trezentas mil pessoas do Bolsa Família. Por quê? Porque, de um lado, tinha havido, por parte dessas pessoas e, portanto, das famílias que elas representam, uma melhoria da renda que desenquadrava essas pessoas naquele programa. Outras pessoas entraram. Essas saíram. Qualquer programa social que não seja criteriosamente gerido e você olhe sistematicamente como é que ele está funcionando, é mal sucedido. Todas as medidas que nós tomamos, elas têm um objetivo. Eu não estou falando aqui das fiscais, estou falando daquelas que dizem respeito a seguro-desemprego, a abono-doença, a abono-salarial, a pensão por morte. Eu estou falando. Nós estamos aperfeiçoando a legislação, porque a legislação tem de ser aperfeiçoada da mesma forma como nós fizemos com o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa, hoje, reconhecidamente de sucesso, porque ele passa por uma auditoria. Você tem de auditar, né? Mas por causa da resistência das centrais, por causa do... Eu acho que sempre há negociação. Ninguém acha que num país democrático como o Brasil, que tem um congresso livre, que tem movimentos sociais sendo ouvidos e com os quais você dialoga, não seja algo fechado, que não há negociação. Sempre há negociação. Mas também há posições claras. Eu acho que os lados têm de defender posições claras. Os diferentes agentes e participantes têm de mostrar com clareza quais são as posições que têm e o que objetivo. Mas o governo está contra... Só ser contra, por ser contra, não. Só ser a favor, por ser a favor, também não. Então, com argumentos e com fundamentos, você chega sempre a uma boa solução. Obrigado. Obrigado. Obrigado.